BALANÇA BALANÇA NEM PIOR NEM PIOR NEM PIOR NEM PIOR E aí, a hora é a hora. O som maior. O som maior. E aí, a hora é a hora de balançar e sacudir. Preparada pra balar, a balar os inimigos que vem, que vem, que vem, que vem, que vem me desafiar. Reina, 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 no cantagalo, o baile, o baile, o baile, o baile, o baile constituado. Patrimônio, patrimônio, patrimônio da amiga, o baile, o baile, o baile, o baile mais explorado. A explosão do funk. Aguardem, vem aí, o fenômeno explosão. Aguardem, vem aí, o baile, 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 o baile mais explorado. Tchau, gente. Tchau, gente. Você está partindo do programa Explosão do Pânque 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 Nos bailes, nos bailes, nos bailes, nos bailes, nos bailes da cidade tira a onda porque pode A pipos vem de frente de caçadora de androide Nos bailes da cidade tira a onda porque pode A pipos vem de frente de caçadora de androide DJ Magalho, programado para a temporada Caralho Caralho Cuidado Nunca Priídos Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sarasar posição Aqui não tem morte, aqui não tem morte, aqui não tem morte, aqui não tem morte. Sempre, Huracão 2000, a número um do Brasil. A número, a número, a número um do Brasil. Galera, com muito carinho, vou formando um grande modito do bairro, do bairro, do bairro, do bairro, do bairro, do colegio. Galera, com muito carinho, vou formando um grande modito do bairro, do colegio. É, 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 pois é, 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 pois é, pode levar fé. Boro, boro, em rocha miranda, no moro, do bairro, 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 do bairro. Planta, 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 planta rosa Poelho, 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 poelho da rocha Gardena azul, dede morô, dede morô Curral, pés, 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 pés Sempre, o agrão devolviu a número 1 do Brasil Viva Vila Cruzeiro Porro do Senhor Para que a guerra se briga destrói Tô, tô, bombão, se liberou Para que a guerra se briga destrói Tô, tô, bombão, se liberou Quero o que, quero o que, quero o que O Cássio para prazer Para pé, para, 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 para Para pé da equipe Uau, 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 união Urucânia é o quarteirão Uau, 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 união Atravessando a força Zoando pra brava, 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 pra valer E pulou a onda, a onda, a onda, a onda, aê Bom, 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 bom de guerreiro que luta pela paz Caga joelho, violência nunca mais Bom, bom de guerreiro que luta pela paz Caga joelho, violência nunca mais Bora, 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 bora no village Isso é que te dói, da nave do padre Borde de pleba, bora, bora no village Isso é que te dói, da nave do padre Borde de pleba U, 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 bo, 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 bo B fondo engenho Fi, mi, mi, em mi, em mi, em mil Core, 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 ae Tropa, 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 tropa de luta Troca, 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 delícia O dia dura, praça, praça da bandeira Cancela, caba, 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 caba E tá bom lá Pucu, 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 pucu e Malvinas Pucu, 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 pucu e Malvinas Deku de angieta Dê, morô, dê, dê, morô Guadalupe O seu, o seu, o seu, o seu poder de fogo O mul, o mul, o mul, o mul, o mul, o mulão jamais esquece Detonas os funkeiros, é, é o DJ Laerte Detonas os funkeiros, é, é o DJ Laerte O seu poder de fogo O mulão jamais esquece Detonas os funkeiros É o DJ Laerte O seu, o seu, o seu, o seu poder de fogo O mul, 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 jamais esquece Detonas os funkeiros, é o DJ Laerte Detonas os funkeiros, é o DJ Laerte Seu forte é de fogo O mulão jamais esquece Detonas os funkeiros É o DJ Laerte Campeão do calcê, vida de DJ Quero ouvir? Tá, quara Quero ouvir? Vamos lá Campeão do calcê Campeão do calcê, vida de DJ Quero ouvir? Tá, quara Quero ouvir? Vamos lá Campeão do calcê, vida de DJ Quero ouvir? Tá, quara Campeão do calcê, vida de DJ Quero ouvir? Vamos lá Um peito de sete centos por minuto Maior que um grande elefante 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 Trevo de Maria Paula Tremendolı time que não tem a e-mail das bombas Que porra? Quero ouvir? Pelo duplo que um grande elefante Oh, 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 saiam da pista Temouro, foma, de bobó e boa pista Oh, 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 saiam da pista Temouro, foma, de bobó e boa pista Reta, velha, de bobó e boa pista Reta, velha, de bobó e boa pista Oh, 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 saiam da pista Temouro, foma, de bobó e boa pista Vagabunda legal, pega HL e dá um pau Bate muito, bate a velha e manda lá Salva vagabunda legal, pega HL e dá um pau Bate muito, bate a velha e manda lá Os postes sal Manda lá, manda lá, manda lá Manda, manda lá, os postes sal Vagabunda legal, pega HL e dá um pau Bate muito, bate a velha e manda lá Os postes sal Vagabunda legal, pega HL e dá um pau Bate muito, bate a velha e manda lá Os postes sal Manda, 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 manda lá Os postes sal Equipe, Escolacho, o som que contagiou o rio Mixagens, DJ, Big Man Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou imortal Eu sou imortal Agora vamos jogar a vera Blackball Eu sou imortal Eu sou imortal Eu sou imortal Eu sou imortal Guerreiros da capoeira Abram a roda Ponteira Golpe mortal Mar-mar-chelo Golpe mortal Pipidão Golpe mortal Banda-bana de pós Golpe mortal Raiqueira Golpe mortal Be-vei-a-lua Golpe mortal A-a-u Golpe mortal Gal-galopan Golpe mortal Guerreiros da capoeira Abram a roda Abram a roda Guerreiros da capoeira Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Jogo mortal Jogo mortal Jogo mortal Jogo mortal Jogo mortal Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Abalou Não é mole não É ruim É ruim Saturar É isso aí Você pede a gente Toca Essa é a especial Pro leve do 390 Para o vídeo Vandame E Cazuza Do 390 É ruim É ruim Saturar A torcida Do Mengão Não é mole Não A torcida Do Mengão Abalou Não é mole Não É ruim Saturar A torcida Do Mengão A torcida A torcida A torcida Do Mengão A torcida A torcida A torcida Do Mengão A torcida Do Mengão Bingo A torcida A torcida Esse, esse Esse, esse Esse, esse Esse, esse Esse, esse Esse, esse A Número 1 do Brasil. 2002, 2002, a Número 1 do Brasil. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce.